Eu quero fazer uma loucura aqui, mano. Tu aceita, T-Nose? Fala loucura. É, eu quero pegar um pique e flex aqui, véi. Com Diana, com Diana. Sabe o pique ou, T-Nose? Que lúcia, óbvio. Iaço e Diana é mó bom, cara? Eu jogo de Iaço. Mas é pra deixar flex, porque se tiver um matchup ruim, tu pode lançar pro bot ou... Mas contra quem cê joga aí, Iaço? O T-Nose gostou, mano. Eu vou pegar Iaço. Pode ser, pode ser. Tanto faz tudo. Trash e Iaço é suave? É suave, é suave. Não é a melhor coisa, mas é suave. Niko, Kalista contra Trash. Os caras da LCK usaram essa porra, hein? Pô, deixa assim, se tiver um matchup boa no mid, o Iaço vai com Iaço, tá ligado? Aqui cês tem que decidir se o Iaço vai bot ou não. Os caras já mostrou uma chance aí, pô. Kiana. Kiana? Mal fight mid, foda-se. Mal fight mid? Mal fight mid. Não é nem pro, véi. Mal fight mid. Ah, é quente. Silas tá banido. Kled? Kled mid? Kled mid é bala. Pô, caralho. Kled é potente, hein? Kled mid, Kled mid é bala também. Kled mid. Acho que o NICE faz. Não dá pra fazer nada, mid. Cuidado no mid, tá? Vou dar BTP mid, vou dar BTP mid. Tem um, ó, Pzinho. Tem um TP aqui, nós pegamos, tá? BP nem no boneiro aqui, ó. A Niko tá subindo, a Niko tá subindo. A Niko tá subindo, guys. Pode negar isso aqui. Pensa rápido. A Niko tá subindo, tá? Eles tão subindo, tá? A gente vai lutar. Consegue terminar, qualquer? A gente vira nele, a gente vira nele. Eu tenho ult. A gente vira aqui, mamo. Eles tão vindo. Ó, Diana, vira comigo, vira comigo aqui, ó. Vira comigo aqui, ó. Calista, Calista. Vira aí, voltou. Ó, tá sem a flecha, ó, tá sem a flecha. Ó, aqui, ó. Nice. Tô na Calista. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ó, os dois, ó, os dois. Eu tô meio cagado. Bully, 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 bully. Você caiu o Bully. Bully, bully, bully. Matou? A Criza flechou, né? Flechou, 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 flechou. Boa. Me ajuda aí, ô, Atron? Não, não, não. Pode voltar, pode voltar, bot. Aonde que eu tô, velho? Na Calista. Eu voltei na Calista, mano. Foi mal. Eu tô meca, eu tô meca, eu tô meca. Eu tô meca, eu tô meca, eu tô meca. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eu vou chegar aqui, ó. Olha, eu cheguei. Nossa, ele tomou outro hit, né? Só você, só você. Ah, sim, sim, sim. Tá, tem o BTP, tá? Peguei meu drenário já, velho. Tá. Olha, que safado. Ele vai vir aqui, toma cuidado. Aham. A gente tá bem guiado. Eu não vou mostrar não, mostrar não. A gente tá bem guiado aqui. Ah, a gente tá com a Nico, tá? A gente tá com a Nico, tá? A Nico tá muito louco. Se eu soltasse a Arata aqui, essa... Aqui ela tá muito ferrada. Dá pra soltar, dá pra soltar, dá pra soltar. Acho que é a Nico. Eu acho que é a Nico. Ei, vamos soltar a Arata no mid. Olha como tá a situação. Vamos levar a mid, vamos levar a mid, tá? Ok, ok. Nico tá aqui, Nico tá aqui. Cuidado, Diana. Eu saio, velho. Sai por baixo, tá, guys? Mas ele tem pressão em mim. Ele chega e não viu antes. Tá, tá. Tô descendo, tô descendo o bot. Tô descendo o bot. Posso ir aqui, ó. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Bora, bora, bora. Será que eu pego? Será que eu não pego? Cara bom aí. Foda-se. Tão tentando pra ti, pode suave. Eu saio, eu saio, eu saio. Kiana pode tá vindo, tá? Kiana pode tá vindo. Eu saio aqui, eu saio aqui. Não vou, não vou, não vou. Ai! Eu podia ter matado, eu podia ter matado. Ó, fudendo o bot. Pode, pode. Pode, cobra aqui, pode. Eu tô sem ult, eu tô sem ult. Tô sem ult, mas tô indo. Tô sem ult, eu calei sem Nico. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Pode ir, pode ir. Nossa, nossa tá aqui, nossa tá aqui. Ó, pega uma lanterna. Ah, não, gera, gera, gera. Tô muito... Trateando. Ah, é o WV é tu, é o WV é tu aqui, Misty. Tô seguindo ela, pô, seguindo ela? Cifadãozando em ela aqui, hein. Tô te dive, eu te dive. Ó, marquei ela. Peguei, peguei, peguei. Tô indo, tô indo nisso, tô indo nisso. Kaliça, Kaliça. Fechou. Fechou. Tô indo, tô indo. Peguei montaria? Eu tô indo nisso, Kaliça. Levanta, levanta. Não tem, eu não tenho. Tem flash de Kaliça, tem flash de Kaliça. Olha o daninho que ele dá. Boa. Tá maluco. Jimmy Diff, rapaziada. Vai querer lutar Drake, é isso? Eu tenho TP aí, pô. Tá, tá. Ih, vão querer me levar a bot. Tem TP, tem TP? Tem, 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 tem. É a Nico aí, porra. Buguei sua, velho. É, eu achei que era um golho essa porra. Tamei. Mano, eu TP ali atrás, ó. Eu tô indo, hein. Compra tempo, compra tempo só. Compra tempo só. Eu e o Jin tá flank, mano. Se não morrer, é GG. Se não morrer, é GG. Não morreu, é GG. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tô olhando. Ó, os dois, ó, os dois. Não consegui, me levantou. Ó, Kiana, Kiana. Tá. Cara bom, flecha. Então vai, flecha esse. Tá morto a Kiana, não? Tá, 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 tá. Cara não, mano. Esse aqui, esse aqui, ó. Hum, ele vai dar B na bush, velho. Vai se matar, esse cara. Ele vai se matar. Vamos ver se eu pego. Não deu B na bush, que falha grave. Ah, brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele. Só dá uma puxadinha aqui, vem. Só dá uma puxadinha, dá uma puxadinha nele. Só pra ele ficar ligado. Tá, só uma só? É, então toma outro aqui. Vem pra cá, vai pra lá. Vem, vem, cachorrinho. Ó, que é isso, que é isso? Que é isso? Para ele, para ele, porra. Tô tentando, caralho. Ah, mano. Ó o cara. Brincaram e morreram. Aí é foda, pô. O cara pediu o pai de matou, filho. Não se briga com a comida, rapaziada. Isso daí dá banho em house, não, velho. Cara sujo, mano. Vamos juntar uma vez aí, apertar aí com o Kled, dar o combo aí. Eu vou puxar esse daqui da base, tô com muito gold. Eu e o Chin tamo com dois itens, vai cadastro. Tô com três, gente. Tô com três card gold. Ih, que é isso? Ih, Clash fidado não morre, mano. É cheatado. Não. Não, nós solta ele a fonte agora. Os caras tão full AD ainda, velho. Ô, esse mid, hein? Pra ultar, se os caras fazer gracinha. Tô aqui, tô aqui. Esse mid também é open, não, parado. Ó, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Bora, bora. Bora, Zezão. Junta aqui, junta aqui. Se os caras, os caras vão puxar pra... Aí, tá o top lá. Eu vou ter ult aí, eu vou ter ult aí. Tô indo. Tô brotando. Utei, voltei. Vamo, vamo, vamo. Tô brotando, tô brotando. Tá porra, moleque. Pega esse também, foda-se. Pega, pega, bulas. Caralho, barão, barão? Barão, barão, barão. Barão, barão, barão. Não, Gil. Fala, fala o Dakal, fala o Dakal. É pra base, tá? Tem que fazer mais um. Tem que fazer mais um, então, pra... Pra Cal valer. Fala o Dakal aí. Vamo, mandei um combo de novo aí, na moral. Só juntar aí, daí eu dou o Kumbi. Vamo. 40 pra minha ult. Vou matar Kalista aqui. Tá, mano. Vamo, 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 vamo. Vamo lá atrás. Vamo guarde. Vamo, vamo lá atrás. Ai. Ó, ninguém passa aqui não, hein. Mata aqui esses sapatos. Velho. Da porra, família. Não tem não, não tem. Ah porra, que eu telei mid ali, hein. Flash daqui, né? Ó, tô aqui nessa nível. É aquele, ó. É aquele gordola. Eu vou, eu vou. Vê se ele sai, não sai? Não tem mano, não tem mano. Saiu. Ih, é dive nesse cara, hein. Tem lanterna, hein. É dive em quebrou a K. Eita porra. Tô tancando, tô tancando. Tá, pega a lanterna aí, vai. Fudeu, fudeu. Vai pegar não, mano? Time. Bora, família. Quem que tá tankando isso? Eu tanquei pra sempre. Morri, só que eu morri. Oh, vamo juntar em 5 uma vez, véi. Pra ultai e a gente divear. Mano, eu queria dar predict antes, que eu botou no vídeo, tá ligado? Não teve umzinho ainda esse jogo? Não. Pô, é que não deu, né. Tô jogando mais um macro que nós, filho. O invar tem 3 ali. Vamo juntar bot e divear em 5? Bora aí, bora, bora. Com o meu ulti, com o meu ulti. Vamo, vamo, vamo. Bora, bora, bora. Eu vou. Mid bot, mid bot. A gente vai dar vabot aqui, ó. T3. Dive T3, não? Que porra é essa? Vira neles, vira neles, vira neles. Não, aí porra. Nossa, velho. Eu tanko, eu tanko muito aqui. Eu tanko pra sempre. Ah, os caras não deixaram de fazer a play do século, pô. Estragaram o rolê, véi. Qual é a da GG, não, mano? Onde tu tá fazendo essa play? Capaz dos caras da FF, sim. Pô, se os caras tão jogando até agora, acho que eles podem virar, não? Eu acho que sim. Ou eu tô gostando de apanhar. Olha isso aqui, Ana. Olha isso aqui, Ana. Olha lá pra aí. Olha pra trás. Vai, vai, vai. Ai, mano. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Foi, 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 foi. Ih. Pô, a gente vira isso aqui daqui a pouco, tá? Deixar aqui no L. Vai, vai, vai. All in, all in. Essa brincadeirinha aqui. Se quiser jogar aí no kite, véi, só até eu chegar, tá bom. Eu ganho muito tempo aqui. Cadê meu time? Pirei, virei, 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 virei. Eu pego o carrinho aqui, eu pego o carrinho aqui. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Aí, vai. Mano, voltou como assim? Não consigo voltar, véi. Então toma, volta aí no meu Q. Caralho, olha o voley perdido. Caralho, o voley é muito roubado. Olha esse. Caralho, caralho. Morre, cara. É muito roubado, pô. Olha ele. Tá maluco. Tem o T8, tem o T8. Vamo, 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 vamo. Pro céu. Bora. Bora pra fonte, bora fonte. Caralho, peguei essas peixas, véi. Mano do céu, viado. Que isso? Outdraft. Olha o Franco aqui, olha o Franco. Tô contigo, tô contigo. Tô contigo, tô contigo. Tô aqui. Tem o TP atrás, tá? Tem o TP atrás, tem o TP atrás. Nossa senhora, que jeito que nós vai. Errei tudo. Para não, para não. Moleque tá... Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Ai, 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 ai. Relaxa, te salva, te salva, te salva. Puta, puta, puta. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Só brinca, só brinca. Deixa ele achar que vai matar alguém. Ai, perdeu o highlight, hein. Perdi, mano. Agora é da hora, mano. Erdive, erdive. Vem, junta, junta. Vamo matar o Bolívar ali, ó. Vem, vem, vem. Volta, volta, volta. Utei. Foda-se na cara. Cadê o speed, cadê o speed. Aí, tá aí, tá chegando. Vai. Ai, o Kled é muito bom. Não, pera aqui, pera aqui. Os caras vão manir Kled no CBLOL agora, véi. Eu sou fã de dar B aqui, só de M. Não, mata os caras aqui, pô. Pior aqui, pô. Pior que na LCK já chega lá, puta porra, no midi aí, véi. Já. Doi em B que eu diga. Mas o cara é bom pra carai. Eu acho que Riven tá meta no CBLOL, véi. Dá pra lascar, dá pra lascar. Não, tá louco. Esse boneco é podre, pô. Vai, vai, tá competitivo é podre. Mano, na moral, se ti... Não, na moral, se ti... Não, na moral, se ti... Riven não é ruim, mano. Se eu tivesse... Se tiver... Ô, Slyze, se tivesse uns 7 ban no top, se pá, dá pra lançar Riven, véi. Se banir 7, Volibir, Renekton, Irelia... Aí dá pra jogar de Riven. Não, Irelia o pai ganha no dedo, mas o resto é ir pra banir tudo. Se tivesse uns lim fried pra Newman e aí de creator, vamos num só um o resto. E ele dopo o resto d麽 de chair, dá pra tomar bal луч. conversão pra dar dada de... nu, no um novo reıyor puisque provavelmente não pode ter napisca, E aí?